Música Os três ministros do Superior Tribunal de Justiça agora também são membros do Conselho da Justiça Federal. Benedito Gonçalves foi nomeado membro efetivo. Maria Isabel Galotti e Paulo de Tarso Sanseverino, suplentes. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sanseverino é ministro do STJ desde 2010. Ele ressalta a importância do colegiado para o funcionamento da Justiça Federal. Toda a Justiça Federal está representada aqui e é especialmente um órgão de planejamento dos trabalhos, das funções da Justiça Federal que tem prestado relevantíssimos serviços para o Poder Judiciário brasileiro. A cerimônia de posse foi realizada durante a sessão ordinária de julgamentos do Conselho da Justiça Federal desta quinta-feira. O conselho é composto por oito ministros do STJ eleitos para mandato de três anos. Cinco atuam como membros efetivos e três como suplentes. Cinco atuam como membros efetivos e três como suplentes. Cinco atuam como membros efetivos e três como suplentes. Cinco atuam como membros efetivos e três como suplentes. Cinco atuam como membros efetivos e três como suplentes. Cinco atuam como membros efetivos e três como suplentes. Cinco atuam como membros efetivos e três como suplentes. Cinco atuam como membros efetivos e três como suplentes. Cinco atuam como membros efetivos e três como suplentes.